A cobrança do IPVA está mais moderna no Estado. A Secretaria da Fazenda e o Banco do Brasil desenvolveram um sistema que permite o pagamento online agora também pelo Banco do Brasil. Quem vai nos dar mais detalhes é o Alexandre de Souza, que é assessor da Inspetoria Geral de Arrecadação aqui da Secretaria. Alexandre, o que melhora para o contribuinte? Para o contribuinte há uma melhora significativa, principalmente com relação àqueles débitos de IPVA que hoje já estão escritos em dívida ativa ou até mesmo o contribuinte requeria um parcelamento. E até então no Banco do Brasil, quando ele ia fazer esse pagamento, ele precisava da emissão de uma guia pelo portal da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda. Ele necessitava ainda da impressão dessa guia para fazer o pagamento. Hoje isso já não acontece. Somente com o número do Renavan, o contribuinte do IPVA consegue fazer o pagamento sem a necessidade da impressão dessa guia. Então é uma modernização. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual têm investido bastante na modernização dos seus processos, buscando uma melhor gestão tanto da área financeira da Secretaria da Fazenda quanto o controle da arrecadação tributária do Estado. Ganha também na agilidade e é mais seguro? Sim, principalmente na agilidade. Os processos até então realizados principalmente com o Banco do Brasil, que ainda não tinha sistema online, nós levávamos muito tempo para fazer o processamento das nossas bases também na base do Banco do Brasil. Isso agora com a modernização já não será mais necessário. Por exemplo, no final do ano, quando nós lançamos o IPVA do ano seguinte, nós levávamos cerca de 11 a 12 horas de processamento com o Banco do Brasil. Isso agora no sistema online já não é mais necessário. Agora, a partir de então, o Banco do Brasil consulta as nossas bases e nós entregamos a operação para que ela seja realizada e transacionada com o Banco do Brasil. Não é necessário mais essa atualização de base entre a Secretaria da Fazenda e o Banco do Brasil. E aí o contribuinte pode então fazer esse pagamento online, pelo celular, aplicativos? Isso também possibilita uma modernização dos sistemas do Banco do Brasil, que antes com essa base que eles tinham de replicação dos nossos dados com eles, eles não conseguiriam oferecer todos os serviços para os seus clientes, para os cidadãos que procuravam o Banco do Brasil. Agora não, eles conseguirão desenvolver esse sistema para pagamento online em todos os seus canais de atendimento. Isso favorece o contribuinte e o cliente do Banco do Brasil. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Gizá Sheftiak. Gizá Sheftiak. Gizá Sheftiak. Gizá Sheftiak. Gizá Sheftiak. Gizá Sheftiak. Gizá Sheftiak.